Em Mateus capítulo 8, Jesus Cristo faz quatro milagres específicos de cura e um milagre de controle da natureza. Note que os capítulos 5 a 7 são ensinamentos teóricos, palavras, orientações, enquanto que o capítulo 8 apresenta ações de cuidado com as pessoas. Isso mostra que, para o mestre, as palavras e os atos eram igualmente importantes. E com isso aprendemos que é o nosso dever proclamar os ensinos de Cristo e também imitar o cuidado de Cristo com as pessoas. Ao curar o leproso, Cristo nos ensina que precisamos incorporar à sociedade aqueles que são rejeitados, esquecidos e deliberadamente afastados. Ao curar o criado de um centurião, Cristo nos ensina que o evangelho tem alcance universal, ou seja, é para todos. Ao curar a sogra de Pedro, Cristo demonstra que está muito preocupado, não apenas em acalmar a dor dos que estão longe, dos que são de fora, mas também quer acalmar a dor daqueles e daquelas que pertencem ao nosso círculo familiar mais próximo. Ao curar os dois endemoniados gadarenos, Jesus Cristo quer nos mostrar que também exerce autoridade no mundo sobrenatural. E, ao acalmar uma tempestade, o mestre ensina que a natureza também obedece ao seu comando, ao seu poder. Você precisa de cura? Traga a Deus o seu pesar. Confie que Ele pode lhe auxiliar. E, no momento oportuno, Ele vai atuar. Bênçãos do Pai Celestial para você no dia de hoje.